Foram horas de buscas até que as equipes de resgate encontraram o corpo de um homem nos escombros do prédio que desabou nesta quinta-feira em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Antes tinha sido localizado o corpo da filha dele, de três anos de idade. As informações são da Agência Brasil. Outras quatro pessoas ficaram feridas na tragédia, incluindo a mãe da criança. Segundo as informações, a construção desabou de madrugada e em seguida houve um incêndio que foi controlado. Eu acordei às três horas da manhã, era três horas da manhã com aquele barulho, aí eu acordei assustada, abri a janela, quando abri a janela da minha casa só vi o fogo e o fumaceiro, aí eu acordei a minha filha, a gente desceu correndo que o meu esposo tem uma loja embaixo, ele estava lá embaixo na loja, quando eu cheguei lá embaixo já estava tudo no chão e o fogo. A polícia abriu um inquérito para apurar as causas da tragédia. O desastre lembra o desabamento de um prédio em 2019 na vizinha Musema, que deixou 24 mortos. As construções irregulares são comuns nas comunidades cariocas.